O que você vê dentro? Não você vê... Aham Ele vai lá? Ele vai passar para lá Você passa assim? Pai para? Sim, aí ele está lá embaixo, então... para conhecer o estroelho lá embaixo... E ele tem uma garotaota lá embaixo, aqui estava aqui Pai para o estroelho lá embaixo... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.